Olá boa tarde boa tarde a todos sejam bem-vindos mais uma vez a este laboratório virtual de meteorologia sinótica e hoje 7 de janeiro sexta-feira de 2022 seria o primeiro laboratório desse ano a gente só para lembrar o foco desta discussão que eu faço é identificar o sistema meteorológico de escala sinótica a través da análise de algumas cartas de superfície e altitudes também da imagem de satélite e aplicar os criterios que já se conhecem ou toda a teoria que a gente já sabe e que aprende na faculdade esse seria o foco para poder dar um pouco mais de importância o diagnóstico que hoje em dia não é tão levado a sério é geralmente hoje em dia a modelagem numérica está sustituindo inclusive também o diagnóstico não é muito comum hoje em dia analisar os dados mas eu vou tentar aqui a gente tenta de alguma forma aplicar os conhecimentos adquiridos na faculdade aqui no dia a dia principalmente para aquelas pessoas que vão se dedicar ao diagnóstico meteorológico e a previsão do tempo no ambiente operacional mas aqui vemos a imagem de satélite hoje estamos com uma situação bem interessante um episódio de zona de compreensão atlântico-sul o primeiro de esse ano e está bem configurado a gente consegue ver através de imagens de satélite neste domínio amplo do continente sul-americano e os océanos adjacentes atlânticos pacíficos respectivamente a gente vê aqui uma banda de involucidade bem definida uma saca bem clara que se configurou durante o dia de ontem eu diria que foi na quinta-feira à noite ao longo da quarta-feira começou a configurar-se e em função dos critérios que são utilizados que pelo menos no ambiente operacional eu já utilizei durante muitos anos e hoje já seria o segundo dia lembrando que uma saca é considerada pelo menos a partir do terceiro dia no ambiente operacional se tem ainda algumas discrepanças algumas pessoas falam quatro dias tem alguns outros artigos inclusive que falam de dois dias mas no ambiente operacional aquele que está relacionado ao dia a dia das pessoas que acompanham no dia a dia geralmente se utiliza a partir do terceiro dia mas enfim a gente vê na imagem de satélite vemos analisando a imagem se vê claramente uma banda de nubes aqui bem determinada vejam que vem do céu atlântico sul em direção ao interior do continente atravessando o sudeste e a gente vê que a nebulosidade começa a ficar mais dispersa conforme adentro no continente ou seja a banda se dissolve é muito difícil ter uma banda bem organizada até o sul da região amazônica com toda a banda da nebulosidade às vezes acontece as sacas essas bem clássicas acontece mas neste caso está bem mais organizada sobre o oceano atlântico e adentra aqui no interior do continente pelo menos até goiás aproximadamente umas sacas que tem associado a gente vai ver depois o diagnóstico a um sistema de alta pressão geralmente sobre o oceano e os ventos marítimos geralmente convergen na costa de são paulo e rio e provocam chuvas volumosas como aconteceu durante o dia de ontem no litoral de são paulo e litoral sul do rio com acumulados que ultrapassaram os 100 milímetros entre 100 e 120 milímetros aproximadamente em média provocando os impactos que a gente já conhece nessa região queda de barreira deslizamento de terra enfim tudo aquilo que ocorre geralmente com este tipo de episodios que são frecuentes nesta época do ano que seria a estação chuvosa vejam que interessante como a nebulosidade conforme vai adentrando vou fechar aqui no continente a gente vê conforme o ciclo diurno o aquecimento diurno a gente vê as nubes convectivas que vão se organizando no interior inclusive aqui sobre Minas, Espírito Santo, norte do rio e todo o interior da região interior do Brasil em grande parte aqui do centro-oeste, parte do norte e nordeste com exceção de alguma região aqui mais onde não tem nebulosidade por enquanto aqui em Mato Grosso em sudoeste de Mato Grosso Rondônia, Acre e na porção oeste do Amazonas vemos também que geralmente quando temos Zacas ao sul dessa banda de nebulosidade ou a região mais preponderante a ter chuva temos uma região com subsidência e não temos chuva significativa com exceção dos ventos marítimos que provocam nebulosidade baixa aqui e também alguma subsidência forçada sobre o nordeste e parte aqui do norte que neste caso seria Pará aqui a gente dá para inferir também a circulação ciclônica aqui dá para ver são nubes altas principalmente e posso inferir isso como se fosse aqui tivéssemos aqui uma área de baixa presença um bórtice ciclônico de altos níveis de alguma forma um sistema que aparece durante a estação jubosa mas mesmo que é interessante como a convenção vai ganhando força ao longo do dia aqui estamos no horário o último horário que tem acho que são 16 UTC que seriam duas horas da tarde uma hora da tarde aproximadamente então ainda tem tempo para desenvolver aqui a convenção vemos aqui interessante sobre o interior aqui do estado do Amazonas aqui se vê aglomerados nubes que se deslocam se organizam em forma de linha e se deslocam para o oeste para o oeste ou seja, aqui tem forte convecção é bastante comum provavelmente aqui um fluxo dos alícios que penetram do oeste aqui e convergem com entram com uma região muito úmida e acabam provocando essa convecção e agora em relação a continuando na região tropical a C-7 a gente vê de alguma forma olhando a imagem de satélite podemos de alguma forma sugerir um posicionamento da C-7 mais ou menos aqui no Atlântico e aqui no Pacífico hoje não está tão difícil para orientá-la em função da imagem de satélite mas às vezes ela fica com alguma região com pouca atividade então nesse caso a gente recorre a gente precisa utilizar outras informações como por exemplo dados de modelos que eu sempre utilizo vou colocar aqui vamos ver aqui rapidamente eu sempre utilizo um modelo global o CFS mas pode ser qualquer modelo global a ideia é usar como ferramenta aqui por exemplo tem água precipitável colorida a fura que eu sempre apresento e o Mega 500 negativo então dá para ver que o máximo de água precipitável é que de alguma forma coincide ou está sobreposto com uma região com levantamento negativo aqui vemos os alícios por exemplo o escoamento 925 com a humedade relativa entre 700 e 850 também dá para colocar justamente onde eu coloquei na imagem de satélite como falei neste caso está mais fácil a imagem de satélite ajuda a identificá-la facilmente mas eu tenho outras ocasiões onde não está tão bem definida a gente precisa usar alguns produtos derivados de modelo vamos lá continuar com a imagem de satélite que outras características observamos no continente sul-americano aqui vemos algumas nebulosidades também que se observa aqui na província de Buenos Aires provavelmente associado a uma perturbação são nubes medias não se vê nada ou altas assim nubes baixas nessa região provavelmente associada a uma perturbação lembrando que quando temos em 500 provavelmente quando temos Zaca geralmente em toda esta região temos subsídia e pouca nebulosidade geralmente temperaturas muito elevadas como vem ocorrendo nos últimos eu diria mais de 30 dias tanto aqui no centro norte argentino Uruguai parte o oeste do rando do sul Paraguai e parte da Bolívia com temperaturas excedendo os 35 graus tudo bem que estamos no verão normal que faça calor só que está mais seco do que o normal isso facilita que as máximas sejam ainda mais extremas então a gente observa continuando observando máximas extremas aqui ultrapassando os 30 35 graus vou colocar aqui as máximas de ontem para ver mais ou menos onde se concentraram os valores extremos vamos ver aqui aqui vemos por exemplo ontem por exemplo ficou aqui 30 32 33 35 36 aqui na província de Mendoza San Juan e aqui quando vamos para o Paraguai Norte Argentina daqui 39 aqui 34 36 enfim temperaturas elevadas bem comuns a gente teve picos maiores duas semanas uma semana atrás neste caso amenizou um pouco porque tivemos um sistema frontal que passou e deu uma amenizada aqui mas no geral tem temperaturas bem mais elevadas por exemplo aqui em Buenos Aires chegou um record de 37 mas tudo por causa do tempo relativamente mais seco bastante comum quando temos uma zaca geralmente neste caso estamos com um fenômeno de Laninha um sistema climático que de alguma forma inhibe a chuva mais significativa sobre o centro-sul do Brasil e parte da Argentina centro-norte da Argentina e a chuva se concentra um pouco mais ao norte o que acontece? o jato de baixos níveis é inibido a vir para cá e ele vai mais direcionado para o sudeste por isso chove mais sobre parte do sudeste ou a veces no sul da região nordeste então a chuva fica concentrada aqui e ao sul dessa região temos subsidencia então geralmente com episódios de linha bem definidas essas linha moderadas são intensas a chuva fica mais concentrada sobre parte do nordeste e sempre é difícil saber que parte perdão parte do sudeste a partir de que região mas no geral no sudeste chove mais mas a lógica é o jato de baixos níveis é enfraquecido durante a linha o contrário ocorre durante o ninho então o jato vai direcionado para o sudeste então a chuva se concentra nessa região mas isso é um modelo conceitual não significa que todas as linhas vão ter esse característico mas no geral se comporta dessa forma indo mais ao sul não se vê também nada muito mais significativo aqui também tempo muito quente aqui sobre a Patagônia veja a temperatura do solo bem elevada e ao sul se observam algumas perturbações aqui na frente com ar frio aqui dá para ver as células abertas associadas ao ar frio nubes de ar frio formadas por ar frio são uma superficie de mar relativamente mais quente aqui vemos todos os sistemas oclusos uma baixa oclusa aqui temos outra perturbação enfim é uma situação bem típica da estação lluvosa o ar polar fica restrito a latitudes mais altas e chove durante a estação lluvosa em grande parte da região nordeste centro-oeste sudeste e parte do norte e do nordeste vou colocar aqui uma imagem visível aqui temos infravermelho ralçado para ver as áreas com mais convecção mas eu quero colocar o visível vejam que interessante como se vê também a convecção a partir da textura da imagem e vejam que aqui está tudo fechado sobre São Paulo isto é provavelmente associado não se vê a convecção número mais baixa associado ao vento de quadrante sul-sudeste nem fica toda uma região mais com número seja estratifór massa estável e aqui volta alguma alguma convecção sobre parte de Mato Grosso Sul e Bolí e Paraguai mas a convecção mais forte está aqui vejam que isso do Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo e Minas Gerais e enfim indo para Bahia e Centro-Oeste também Coyaz Mato Grosso vou colocar aqui a escala eléctrica para vocês ver onde está a escala eléctrica justamente onde estamos descrevendo a nebulosidade mais convectiva aqui se vê bem aqui as células fechadas que geralmente aparecem no setor não estão bem definidas aparece aqui uma porção com nebulosidade fechada células fechadas são nubes baixas extratiformes debido ao anticiclônio subtropical do Oceano Pacífico que muitas vezes invade aqui parte da costa chilena mas seriam toda esta região com células fechadas e células abertas estão aqui ar frio sobre uma superficie do mar relativamente mais quente aqui temos um sistema de baixa pressão com uma frente fria aqui concatenada em direção ao interior está tudo concatenado aqui está toda uma frente bem grande aqui temos outra baixa provavelmente e aqui essa nebulicidade que mostrei na imagem de satélite em princípio nuvem média mas aqui tem alguma textura mas nada muito vamos fazer um zoom pode ser que tenha aqui algum desenvolvimento um pouco mais forte vamos ver aqui em vermelho mas nada no princípio nada muito significativo isso tem mais cara de tudo que está aqui de cirros em função da forma que tem na imagem em grande que os cirros mostram outra temperatura topos frios são nubes finas de espessura pouca espessura porém com topos frios por isso o canal infravermelho resalta mais esse tipo de nebulicidade do que o visível vamos ver se tem alguma outra vamos ver vamos ver análise que o visível o visível análise da carta de superficie bom aqui aqui eu pego um zoom mais na Patagonia do sul do continente sul-americano aqui tem essa frente aqui coloquei em função do campo barrico e o campo de espessura 500 barra mil porque não tenho dados aqui na Patagonia coloquei um cavalo porque não se vê um gradiente muito significativo e tem poucos dados mas coloquei vejam aqui 23, 20 posso até forçar uma frente aqui mas eu preferi deixar mais um cavalo vejam que a temperatura aqui 26 não há um gradiente muito significativo de temperatura aqui tem um campo de espessura 500 barra mil com 5640 aqui me está mostrando que de alguma forma em 500 provavelmente tenha uma crista vejam que se vê como uma língua quente aqui sobre a Patagonia mas ao norte vemos um anticiclone subtopical do océano Atlântico com 1.16 milibares ao leste aqui da Bahia do Prata e os valores de manhã 12 UTC são já valores bem elevados 20, 22 graus mas tempo seco é um tempo bom e aqui já no Rio Grande do Sul já se observa também relativamente orvalhos baixos por isso está com pouca nebulosidade aqui começa a subir já mais os orvalhos acima de 20 na região de Paraguai com um cavalo invertido que se vê aqui onde a gente estava vendo algumas instabilidades já aqui sobre o mais sobre São Paulo aqui aparece uma área de baixa pressão veja que não apresenta nenhum gradiente de espessura eu não coloquei eu coloquei uma baixa porque não é frontal importante já destacar vou colocar aqui de novo uma parte maior um domínio maior que pega Brasil para ver os valores a gente falou que aqui está mais úmido 27, 21 toda esta parte mais úmida de alguma forma 25, 25 aqui onde está tendo bastante convecção Mato Grosso do Sul com 28, 22 de urbano uma baixa de 1008 aqui no oeste de Mato Grosso do Sul aqui aparece um anticiclônio com uma crista indirecionada a São Paulo que falei aqui tem vento do sudeste por isso está o tempo fechado com chuva fraca no oeste de São Paulo Santa Catarina Paraná no rio também com 24 24 bem fechado o tempo com chuvas e vejam que a baixa esta que está aqui eu não coloquei nada coloquei uma baixa e aqui soltei as acas diretamente atravessando o norte do rio sul do Espírito Santo Minas Gerais indo em direção ao interior você vê aqui valores bem elevados e aqui coloquei sacas dia 2 quando a gente pega o domínio final você vê a mesma coisa o sistema mencionado anteriormente uma alta aqui que seria um pedaço do sud tropical que ficou isolado porque na realidade o cinturão de altas presões é dividido por essa zona de Comerciência Atlântico Sul uma parte pegou aqui do bão antecedência do sud tropical do Zano Atlântico seria o post frontal de esta frente que estava aqui e como vai ficar parada essa alta vai ganhar características subtropicales e praticamente vai se transformar em mantecimento sul tropical do Oceano Atlântico que geralmente se posiciona mais ou menos nesse setor nesta época do ano aqui vemos os sistemas também vou mostrar por que coloquei sacas aí nesse setor a gente sempre utiliza modelos conceituais como eu sempre falo no momento operacional a gente não pode ter muita subjetividade tem que minimizar a subjetividade então tenta usar alguns produtos a um critério mas por exemplo aqui usei este critério vejam aqui bom aqui temos escuamento de nutrição 50 essas linhas em manro ômega 500 em amarelo pressão em superfície e água precipitável tonalidade azul e vermelho se for acima de 60 colorido então vejam que a convergência com o levantamento ômega 500 está em fase com o escuamento mais ou menos aqui eu coloquei nesse setor com um anticiclón essa seria uma típica saca como se formou esta baixa que passa no verão as frentes não conseguem entrar em cheio sobre o sudeste especialmente no verão as frentes são mais oceânicas normal são poucas aquelas frentes frontais ou seja frentes fria frontais aquelas que vem associadas com o ar polar que conseguem entrar aqui sobre o conlete de São Paulo algumas existem no verão são as menores a maioria dos sistemas vão para o mar vão para o mar passam pelo sul vão para o mar e aqui fica um cavado invertido que às vezes pode transformarse em uma baixa como se forma aí e esse cavado ou baixa se concatena com a frente que está mais ao sul e organiza todo um canal de humedade que seria essa zona de convenção do Atlântico Sul mas isso não significa que a frente fria chegou a São Paulo ou ao Rio cuidado isso é muito comum que as pessoas confundam a frente fria não chegou são sistemas mas uma área de baixa pressão ou um cavado mas não é frente fria porque o numerão está cheio desse sistema então se a gente contabiliza dessa forma vai ter mais frente fria no verão do que no inverno coisa que não pode acontecer então por isso é importante usar critérios objetivos de identificação de sistemas se a gente vê a sequência de dias anteriores a gente vai ver esta frente por exemplo se formou por aqui não conseguiu avançar e vai por sudeste conduzida pelos ventos naturoposferamente agora sim aqui tem uma frente uma frente fria clássica neste caso mas aqui se formou uma área de baixa pressão mas isto não é frente fria é uma área de baixa pressão ou pode ser um cavado que se concatena porque a frente também tem um cavado associado então toda uma região de cavado organiza um canal de humedade de fato vejam que não faz frio no rio 24 na região daqui de São Paulo também caiu de temperatura principalmente mais pela chuva do que pela advecção a gente não se vê advecção vejam que o campo barico o vento 40 sul não está afectando temperatura porque o gradiente de espessura vejam que praticamente paralelo o gradiente de barra ou o gradiente de pressão e vou colocar aqui vou mostrar os outros níveis rapidamente 150 então vamos com a 150 aqui se vê bem o escoamento, vejam que interessante o escoamento está praticamente, por isso coloquei dessa forma, vejam que parte do escoamento vem do céu atlântico aqui, são os alícios, uma parte vem mais para cá e outra vai diretamente bate aqui e volta aqui se voam anticiclones, aqui aparece um cabo de invertido que também vemos na superfície, vejam que o isotherma do 0, na 850 está bem agora onde está? aqui praticamente na terra do fogo, ou seja, está total, o polar polar está aqui aqui temos esse anticiclone, na 850, quando vamos para 700 é um padrão bastante parecido vejam que interessante, vejam que escoamento bem fácil com 700 com 850, aqui aparece um cabado, vejam que interessante aqui começa a aparecer um cabado que não é frontal, o cabado frontal, associado à frente que estava na superfície, está aqui, aqui não, aqui já temos um cabado que não é frontal que em 850, estava esta baixa, com um cabado associado, aqui aparece um outro cabado em Mato Grosso, que também se vê em 700 vejam que interesse, aqui aparece uma baixa de 700 em Paraguai, que também aparecia um... não tão significativamente aqui sobre... aqui aparece alguma coisa sobre... em 850, mas aparecia em 700, e em superfície quando vamos a 500, vejam que interessante, 500 aqui se vê um cavado, aqui se vê um cavado frontal justamente aquele que tem um forte pacote barroclínico e aqui tem um leve cavado aqui o intervalo está cada 60 metros de potencial por isso não se vê nenhum cavado mas depois vou mostrar a outra figura que está cada 30 e aqui a gente vai ver que tem um pequeno cavado que está dando suporte justamente a essas sacas aqui temos uma área de alta pressão associação do sul topical do sul atlântico que está retirado para o este e os oeste, vejam que estão bem ao sul ao sul do paralelo 40, praticamente, que seria a região barroclínica aqui tem para ver também um pequeno cavado através dos ventos, mas depois vou mostrar as linhas de corrente 250, vejam que interessante que vemos também o reflexo do cavado que se vê em 500, em 700, em 250 também a alta da Bolívia, um pouco aqui deslocada sobre o norte do chile o vórtice do nordeste, vejam que interessante fazia tempo porque não aparecia o vórtice do nordeste e os jatos, vejam que aqui tem um sinal de um jato sub-topicado e aqui aparecem o ramo norte e o ramo sul do chileiro polar o seja, aqui tem um sinal de um sinal de um jato sub-topicado vou colocar aqui, vou tentar marcar aqui O Sul Tropical, bom, aqui O Sul Tropical O Ramo Norte O Sul Polar Justamente lembrando que aqui tinha frente de superfície Más ou menos, estava por aqui, ou seja Toda frente tem que ter asociado O Jato Polar, por isso aqui não tem frente Aqui não tem, tem um sinal do Jato Tropical Aqui não é, isto que está aqui não é frente, cuidado E o Ramo Sul O Jato Polar está aqui Bom, aqui tem uma alta da Bolívia Vamos ver se conseguiu Bom, aqui é o recado Mas aqui, o que acontece? Toda a termodinâmica justamente Com a divergência Em altitude Devido a difluência Provocada por ambos os sistemas O cavado aqui Aqui, aqui fluxo Diverge A alta da Bolívia E aqui também A borda oriental Do vórtice Favorece a intensificar a convergência Em baixos níveis Debido a essa divergência Vou mostrar aqui Que a altura do Jato Polívia A altura que sempre apresento Aqui temos altura do Jato Polívia De 500 Vejam que interessante Aqui está bem mais didático Altura do Jato Polívia De 500 As isolinhas em amarelo Omega em 500 São as isolinhas finas em cyan E umedade relativa em 500 Colorido Acima de 80% em verde Então a gente vê Tudo aqui Praticamente O posicionamento Das arcas Vejam aqui o cavado Que mencionei Aqui está Cada 30 metros De potencial Por isso aparece Mais uma isolinha Mas é um cavado Com pouco gradiente Mas na parte diante Ele está gerando Toda essa Esa Esa nebulosidade Que basicamente Está sendo forzada Pela convergência Em baixos níveis Debido a essas arcas Então vejam que interessante Como O sistema dinâmico Que mantém As arcas Seria este Que está aqui A gente vai ver Depois na previsão Como aqui Se vai exagerar Este cavado Que está aqui Que a gente vê Em imagem de satélite Ele vai evoluir E vai formar Um outro cavado Futuramente Que vai virar Um vórtice De aqui A 96 horas Aproximadamente Entre 72 E 96 horas Mas aqui Se vê bem claro As arcas Uma saca Que foi fácil De identificála Porque representa Um dos Três clásicos Modelos conceituais De sacas No continente Sul-americano E o segundo dia Então amanhã Seu terceiro dia Por isso Eu coloquei sacas Porque já Olhando a previsão Vi que amanhã Continua Então mantive sacas Se eu via Que amanhã Se desconfigurava Então não colocava sacas Falava de uma simples Convergência de humedade Mas como cumpre O critério De três dias Aí sacas Qualquer previsor Que trabalha Em um ambiente operacional Geralmente já sabe isso Eu só falo aqui Mais porque Como eu sempre digo O foco aqui É mais o aluno Vejam que interessante Como se vê aqui Essa crista Muito forte Como o pacote Baroclínico Também intenso As cruzas Os transindem Passam rápido Muito baroclínico Ao sul Paralelo a 40 Quando vemos Podemos ver aqui 850 Só para ver Vejam o jato Aqui se vê o jato No 850 Acima de 25 De 20 KT Se vê o vento E umidade Temperatura Ponto Do orvalho Acima de 12 16 Em toda a região Tropicana Quando vemos Só para mostrar A linha de corrente Aqui 250 Alta da Bolivia Em vórtice Do nordeste E área verde e amarela Representa A divergencia Então toda essa região De divergencia Justamente Facilita também E alinha A humedade Que a gente vê Na imagem De satélite Ou seja É toda uma Soreposição Porque o que acontece A convergencia Na superfície Asociada pela aproximação De esse cavado Com essa frente Más ao sul Organiza todo Um canal de humedade Ese ar Converge Então Essa convergencia Que se observa Nas camadas baixas Sobre o sudeste Que penetra No interior do continente Tem um suporte Em 500 Pelo cavado E depois Tem na troposfera alta Pela divergencia Nesse nível Debido à influência dos ventos Que os sistemas Que provocam Quais são? E a alta da Bolívia Em parte Ou o próprio fluxo E também aqui A borda oeste Ocidental Do bórdice do nordeste É uma Soliposição De fatores Que mantém Que permitem A manutenção De toda Esta Banda de nebulosidade Em 500 milivales Também vemos A mesma coisa Línea de corrente Em 500 Con omega em 500 Em amarelo Se vê Alineamento Das acas E vejam que a temperatura Menor que menos 12 Está apenas ao sul Está aqui sobre A base do Prata Aqui está Com temperaturas Em 500 Superiores E aqui se vê Como falei anteriormente Se vê Um cavado aqui Outro cavado aqui Então aqui Está vendo que tem Uma região de vorticidade Ciclônica Isso pode estar favorecendo A Tem ar frio Relativamente frio Na atmosfera media Com o aquecimento Em baixo Provoca Esa instabilidade Quando vejo Os índices de instabilidade Vejam que interessante Um lifted Está negativo aqui Então provavelmente Com esse cavado Ar frio em 500 Relativamente Mais frio Quente em baixo Me permite Gerar um lifted Me permite Que a parcela Quando sobe Adiaticamente Tenha um lifted Negativo Inferior a 4 A menos 4 E aqui vejam Que é aqui Tudo saturado A parte mais verde Mais escura É a saturação Um nível Entre 850 e 500 Tudo saturado Nas 12 UTC E a A instabilidade Mais forte Se encontra Mais ao norte Nesse horário Como você pode ver Aqui Ou aqui E as outras partes Mais secas Quando vemos O índice K Também acima de 35 Um valor bem Climatológico Aqui aparece Também uma mini língua Quente Húmeda E o vertical E o vertical Tota Também Vejam que interessante Aparece aqui Um vertical Tota Justamente O que eu falei Recem Vertical Tota Elevado Porque Probablemente A gente Tenha Um ar Relativamente Frío Um 500 Não sendo Tão frio O gradiente vertical O álfa É com o vertical Total Seja elevado E o CAP Nas duas UTC Também Nesse horário Temos menos CAP Menos energia potencial disponível Mas já se vê De que maña cedo Sobre Mato Grosso O alto sul Os valores São mais relevantes Aqui não Aqui está chovendo Direto Então o que acontece Nesta região O CAP Geralmente Não é muito Por que o CAP Nessa região Não é elevado É justamente Porque Está tudo saturado Está úmido A relação solar Não penetra Não consegue Gerar energia potencial disponível Por isso Um lift Também Não é negativo Agora Quando a gente Vamos ver rapidamente A previsão Pelo menos Para as próximas horas Não sei se tem atualizado Vamos dar uma olhada As duas UTC Se não coloco As seis UTC Oye que feriado Sim Aqui está Por exemplo Está vendo Estou vendo Esta é a análise Que a gente viu Do índice Aqui temos A previsão Para 18 UTC Que seria Já o pico Da convecção Vejam que Sobre Minas Não há Liste muito negativo Por que? Porque está saturado A relação solar Não conseguiu Penetrar muito Em princípio E não gera Muita instabilidade Em relação A esse índice Aqui sim Nas outras áreas também Esse é um dos Posíveis Fatores Mas vejam que O K Também acima De 30 De 35 Perdão Em grande parte Da região E aqui vejam A língua Essa como Se põe com 40 Aqui sobre Paraguai Mato Grosso do Sul Por isso Estava com essa Convecção Ó Um vertical total Também acima De 28 27 O total total Acima de 50 Em vermelho E aqui Não se vê nada Aqui se vê Um vertical total Que aumenta No seu tono nordestino Porque justamente Aumenta a temperatura De 250 Mas no geral Não se vê nada Significativo Aqui por exemplo Em toda esta região Das 18 UTC O vertical total Não é elevado Por que? Porque está todo Saturado Está com bastante Nebulosidade Então aí Probabilmente Tem a chuva Pode ter Descarga eléctrica Mas não tem Raios Está toda a coluna Hemoférica Homogeneizada Não há um gradiente Vertical de temperatura Relevante Numa região toda Saturada O CAP Como cresceu Como aumentou Das 12 Como estava aqui Agora como das 18 Já aumentou O próprio Aquecimento diurno Olha aqui Passou para 1500 2000 Mas aqui Continua sem CAP Ou seja Aqui está chovendo Mas sim Muita Sebilidade Pode ser Chuva Continua Volumosa Porém sem Grande Sebilidade Sebilidade Me refiro A fortes Trovadas Descargas Eléctricas Ou Ralladas De vento Vamos ver 500 Aqui Como era 500 Continua De 18 Praticamente Aqui Con muito Levantamento Por isso Aqui Continua Chuva Esa perturbação Que a gente Veja como Vai evoluindo Pasa Aqui Provincia Entre Rios Santa Fe Mas nada Significativo Continua Continua Secavado Aqui Por isso Aqui Ar frio Relativamente frio Por isso Está provocando Algumas instabilidades Sobre Mato Grosso Do Sul Mas o principal Está aqui Continua En 850 Baixa Com fluxo Aqui entrando Alimentando As acas E aqui Sebuy Uma língua Úmida Por isso O modelo Aqui Está colocando Justamente Um pouco De chuva Aqui Forma Baixa Continua Mas Continua Sem ser Frontal E a chuva Concentrada Nesse setor Esse padrão Assim De ventos De 40 De sur Provavelmente Continua Provocando Chuva Em alguns Locais Volumosa Entre Litoral Norte E Litoral Do Rio Acredito Não tanto Quanto Nas últimas 24 horas Mas A condição Persiste Vamos ver Já Amanhã Sábado O que Falei Aqui Este Vorte Se veja Como vai Começar A evoluir Aqui Praticamente Se mantém Igual Continua A saca Só que Avança Para o este Um pouco A região Com máximo Levantamento Vejam Que agora São Paulo Fica Sem grande Levantamento Em 500 E sem Muita Humedade Relativa Isso Como posso Interpretá-lo Mas Vejam Que hoje Não Como posso Interpretar Que se estiver Nublado Provavelmente Vai ser Mais Nubes Baixas De tarde Vejam Como aqui Aparece Toda Uma Región Esta Base Morte Ciclónica Se vai A juntar Con toda Esa Región De Cabado Presten Atención Con Un mínimo De Menos 12 Vejam Ya Temos Un valor De Menos 12 Un valor Bastante Importante Então Aqui Continúa Aqui Podemos Ter Convexión Mas Mesmo Assim Continúan Sacas Aqui Sobre Espírito Santo Minas Sula Bahia Rio Janeiro Podemos Atender Algumas Areas Do Paraíba E Aqui Segundo A Crista Aqui As temperaturas Deben Continuar Bem Elevadas 5.820 E Aqui Vai Se Exprimindo E Van Aparecendo Perturbações Que Pasan Por Atitudes Mais Ao Sul Aqui Pasou Um Transiente Vejam Que O Modelo Aqui Dá Bastante Chuva No Interior De Minas Goiás Enfim Mas É Uma Loción Complicada E Sábado Também Mas Vejam Aqui Norte Do Rio Também Continua Sábado Noite Essa Baixa Continua Sem Ser Frontal A Principio Não Seria Frontal Mas Se Fosse Frontal O Ramo Frio Associado Não Seria Uma Frente Polar Seria Uma Frente Subtropical Por que Porque Un Yato Que Está Dando Suporte A E Sistema Primero Que No Tiene Yato Mas Seria Un Yato Subtropical Mas Importante Aqui Esto Perigosísimo Aqui Vejam Que Se Forma Un Vórtice Se Forma Un Bloqueio Aqui Flip Flop Alta Baixa Então Aqui Podemos Ter Vamos Ver A Humedade Como Está Oh Menos 4 Aqui Podemos Ter Granizo Forte Degranizado Aqui Oh Vertical Enfim Esto Si A previsión Se verificar Un Previsor Que Ya Está Acostumado A Fazer Previsión Tiempo Va A Falar Que Aqui Podemos Ter Granizo En Ese Setor Entre Noroeste Grande Do Sul Nordeste Argentina Provincia Misiones Principalmente Corrientes O Este Do Yaco O Este Do Paraná Y Sur De Mato Grosso O Sul Vamos Vamos Ver O Cape O Cape Vean Que Também O Cape Vean Que Fica En A Región O O De Más Va Llover Continuamente Tiene Poco Cape Vamos Ver Vamos A Continuidad De Aquí Continúan Pasando Perturbações Bloqueadas Pela Alta Ahora Que Interesa 5.790 Metros Potenciales En 500 Domingo Ese Que Continúa Anzacas Parada Ahí Entre Ríos Sur De Mín Es Perigosísima Acredito Que Instituto Nacional De Metrología Tenha enviado Aviso Meteorológico Por Al menos Até 72 Horas Ou Até 96 Horas Acredito E Llamente Os Centros Operacionais Mandan Com Antecedência Quando Têm Sistemas Así Bem Previsibles Llamente Os Modelos Conseguem Prever Com Bastanta Antecedência E Veja Como Este Vórtice Fica Importante Fechou E Fica Bloqueado E Uma Parte Começa Influenciar Sobre São Paulo Então Olha como Se Intensifica Interessante Continua As Acas Aqui Tem Que Ver Se A Gente Mata As Acas Amanhã A Noite Ou Mantém Desconfigurada Para Depois Dar Sequência Nos Dias Porque Pode Ser Que Este Que Está Aqui Se Junte Con Essa Convergência E Mantém Se Restabeleza De Novo As Acas Mas Isso Bastante Subjetivo Seria Bom Discutir Mais Para Frente Mas Vejam Aqui Como Aqui Toda Esta Região Ya Volta Llevar De Novo En São Paulo Já Não Se Tinha Visto Sábado Sábado Tarde Pode Ter Algumas Pancadas Lugas Aqui Na Divisa Mas Después Veja Como Va A Fechar Estabilidades Todo De Novo Aqui No No Un Vertical Total Aqui Toda Esta Región Bien Elevado Esta Región Va Estar Bien Perigosa De Novo So Que Ahora Probablemente Aqui A Principio No Son Elevados Mas Puede Ter Algumas Instabilidades Que Filla De Novo Domingo Mantendo En 250 Y en 500 Se ve Aqui Acabado Con Esa Parte Diantera Afectando Parte De De San Paulo Y Río De Janeiro Continua Llovendo No Para De Llover Toda Esa Región Continua Un Vallo Lluva Prácticamente No Há Grandes Mudanzas Eso Va Ser Discutivo Si Puede Matar Sábado Noche O Mantera Con O Mataría Porque Parece Que Después Se Desconfigura Esas Acas Mas Aqui O Importante Vejan Aqui Cuando Este Sistema Avanza So Para Fechar Aqui Segunda Feira Esto Perigosísimo Porque Que Acontece Vejan Aqui Leste Do Paraná Y Santa Catarina Son Propensas A Provocar Muto Muta Lluva Porque Os Nordeste Leste Então Aqui Pode Provocar Um Desastre Aqui Na Región Mais Propensa Aqui A Vale De Itajaí Em 2008 Tivemos Um Caso Bastante Parecido Nem Todos Os Casos Son Igual Mas Son Modos Conceituais A A Ventos De Lua Volumosa Nesse Sector No Modelo Ainda No Coloca Muita Coisa Mas Para Acompanhar Enfim Lembrando Que O Foco Aqui Mais O Diagnóstico Depois A gente Fala Um Poco Mais A Previsão Mas Nosso Foco Sempre Aqui O Diagnóstico Fico A Disposição Para Os Alunos E Outras Pessoas Interessadas Eu Sempre Coloco Este Vídeo Na Minha Página No Youtube E Vocês Podem Questionar Perguntar Enfim Fiquem Todos A Disposição Um Abrazo Para Todos Tchau Tchau